Essa semana eu atendi um senhor com 77 anos, um relacionamento abusivo. Eu tive muito paciente, assim, aquelas pessoas ficaram casadas muito tempo, e aí quando separam, de repente, começam aquelas... Ah, vou no happy hour às quintas-feiras, só de solteiros, ou então de solteiras. Engraçado que essas pessoas não param pra pensar na história que tiveram. Elas vão entrando em outro movimento, que é uma dependência também, né? Também. Porque sai de uma dependência individual pra ir pra uma dependência coletiva, que diz, olha, agora que você tá solteira, o negócio é isso. As quintas lá, não sei aonde, as sextas, não sei aonde, sábado, não sei aonde, domingo, não sei aonde. E aí começa a pressão. Não, mas você tá solteira, você tá solteira, você tem que pegar, tem que ficar com alguém, você tem não sei o quê, você tem que se envolver. Ainda existe muita pressão social pras pessoas que não querem se relacionar. Exatamente. Ainda existe muita pressão, então a gente vê... Como se isso fosse uma coisa impossível da pessoa ficar só e ficar bem. E ficar bem, você não pode. Ou se você tiver só, você tem que estar na pegação, na pista. Ou então péssima. É, ou péssima. É, arrasada no chão. Uma pessoa sozinha e bem é irritante. Mas como é que pode essa pessoa estar sozinha e estar bem? Não, é uma afronta, né? Então não, você tem que estar ou pegando todo mundo... Ou no movimento de massa, vamos lá, o que se faz quando você tá solteira. E tem aquela pressão, não, mas você já tem 40. Não, mas você já tem tanto. Não, você precisa casar, ter filho, isso, aquilo, aquilo, outro. Essa pressão social ainda existe muito. Então a pessoa acaba, eu chamo de janela do relacionamento abusivo, que vai entre 35 anos e 50 anos. É um número, assim... Isso aí eu tenho que ver o que fiz, tá? Não, entendi. Não, é a sua observação. Não tem dado algum dado, não. Minha observação de consultório. Não, a sua observação é empírica. É. É um dado. As pessoas estão ali... 35 a 50. 35 é a idade aonde começa o corpo dizer e aí. Entendeu? Pra onde vai? Vamos fechar a fábrica, não vou engravidar mais, não vai poder mais ter filho, você já tá entrando... Mas isso também vale pra homem. Também, o homem já é maior o tempo. É um pouquinho, a janela é um pouco maior. É um pouco maior porque a vida, vamos dizer assim, ativa do homem, né? É muito maior, vamos dizer assim, do que da mulher, né? Produtiva, né? Produtiva do homem. Então ativa, é produtiva, né? É, produtiva, é maior. Então, essa semana eu atendi um senhor com 77 anos. Um relacionamento abusivo. 77. Já atendi com 80. Então, o homem, ele tem aí uma longevidade maior, aí uma vulnerabilidade maior. Agora, mulher, ele tinha 35. Pelo tempo. Pelo tempo. Até 50 anos ali, é o tempo que o corpo tá fechando, tá mantendo todas as mudanças hormonais, climatério e tudo mais, e a mulher começa a ficar mais insegura, em relação a uma série de mudanças que ela está tendo, cobrança social, aí acaba se entregando por relacionamentos abusivos, entendeu? Meio que como tábua de salvação. Meio que como tábua de salvação. Não é isso? Isso. E uma resposta social também, eu não posso ficar sozinha, envelhecer sozinha, não sei o quê. Como se fosse... Família cobra, todo mundo cobra. Como quem vai te ajudar, né? Quem vai... Eu acho, você fala assim, quem que vai cuidar de você? Como assim? Você quer um casamento ou uma enfermeira, né? Exatamente. É mais fácil investir um dinheiro pra contratar um serviço de qualidade. A pessoa entra meio nesse... Nessa autocobrança. Nesse mecanismo. Nesse mecanismo e vulnerável. A gente falou muito das vítimas, né? Assim, o perfil das vítimas, a janela da vulnerabilidade, adorei. Na mulher, 35, 50. No homem, eu acho que vai de 40 a 70. É, por aí. Eu acho. Aí é empírico também. Também, é verdade. É verdade. Eu acho de 40... Porque o homem com 40, ele faz uma curva, né? É, mas ele ainda tá muito bem. É. O homem com 40, geralmente, eu acho apogeu. Sim. Entre 40 e 50, eu acho apogeu. Exatamente. Mas ele quer casar. É. É. É o momento que ele começa a ter estabilidade. Exatamente. Exatamente. Mas 40 pra um homem é estabilidade. É. Isso. Ali, ele já disse ao que veio. Já disse ao que veio. A gente brincava antigamente, mas chegou aos 40, tá todo ferrado e um adulto fracassado. Vem. A gente brincava antigamente, mas chegou aos 40, tá todo ferrado e um adulto fracassado 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 e um adult